Tropinha, me desculpa, eu tô gravando um vídeo aí mais tarde, tá? Eu tô tendo alguns problemas com o meu PC aqui de travamento Tô travando demais, inclusive depois que eu posto esse vídeo aqui, vou tá formatando ele Mas vamos lá, tropa, a gente conseguiu me bater as metas? Sim, a gente conseguiu me bater as metas Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui os horários que a gente vai tá pegando amanhã Beleza? E tudo direitinho, beleza? Bom, primeiramente a gente tem que parabenizar aí, né? Os Stingling, os Stingling que ganhou aí, infelizmente, né? A Flux deu mole e também a Loud aí, mano Eu nem vi, mas eu achei que não foi a gente que ganhou, enfim Foi lá os esses caras lá de outro país, enfim Tô cagando por esse aí, ganho de bosta, enfim Tropa, deixa o like nesse vídeo aí, cara Se inscreve no canal, caso você seja novo Aqui tem sempre vídeo de Free Fire e tudo mais aí Tudo sobre notícias e eventos aí, também Tutorial em breve aí, negócio de skin, cal Enfim Eu acho que vocês entenderam, tô um pouco apressando pra gravar o vídeo, tá, tropa? Me desculpa, tá? Enfim, tropa, a gente vai tá pegando Presta atenção A gente conseguiu bater a meta aqui A gente vai tá pegando aqui os personagens Amanhã, dia 31 desse mês, às 4 horas E presta atenção Vai ficar até o dia 1º, até as 4 horas Presta atenção Depois que, ó, no dia 1º De meia-noite Assim que der 4 horas, mano, no dia 1º Você não consegue mais pegar Isso aqui vai tá sumindo, tá? Isso aqui vai sumir Então você pode vir aqui amanhã Dia 31, às 4 horas Beleza, dá maduro Porque é o horário, cara Mas tem que ser dia 31, tá? E pode vir aqui, tropinha, ó E tá pegando aqui, ó Essa desgrama Aqui, ó Que vocês querem pegar, ó Ó Cadê ele? Que é essa desgraça aqui, ó Pode pegar essa desgraça aí, pô Pode pegar essa merda aí Pega aí, pega aí, beleza Seja feliz com ele Até ele for nerfado, tá? Não se esqueça Que na próxima Sem ser nessa atualização Na outra O Kong vai ser nerfado, tá? Porque eu estou falando isso Porque eu sei que ele vai ser nerfado, tá? Mas enfim Todo mundo vai pegar ele Enfim E também As metas aqui, cara Essas metas aqui A gente bateu Cadê? Vou mostrar pra você Cadê? Batemos essa meta aqui, tropinha? Batemos essa meta aqui Então você vai ter amanhã também A mesma coisa, cara Amanhã, dia 31 Das 4 horas Até o dia 1º Das 4 horas Pra estar pegando aqui Uma Uma dessas premiações Beleza? Tem skin de gel Tem armas lendárias Que mostram no lobby No caso Eu vou pegar essa criança aqui Porque eu não tenho Beleza? Também isso aqui mostra no lobby Beleza? Bom E é isso, cara Não tem muito o que fazer Só esperar amanhã, cara Tem gente já comentando aqui No meu vídeo, né? Falando que ficou Tá triste Tá triste por quê, amigão? O negócio nem O negócio nem foi liberado ainda, véi Calma, mano O coração O coração, véi Enfim Vou ficando por aqui, tropa Segue lá no Instagram Pra mais notícias Se vocês quiserem ser Autorizados disso daí Eu acho que vou gravar um vídeo Mas eu não sei muito não Mas eu sei que eu vou mostrar Pra vocês lá o horário Que estiver liberado Tudo direitinho Eu já falei aqui, né, cara Só basta você prestar atenção Mas segue lá no meu Instagram É assim mesmo Beleza? É arroba Snatch12 Muito obrigado a todos Que assistiram Falou e foi Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau